Economia com as diárias e preocupação com o meio ambiente. Essa prática está atraindo cada vez mais turistas que vão ao Rio de Janeiro. Para estimular o setor, o Ministério do Turismo lançou esta semana o Guia Turismo e Sustentabilidade. Mesmo em dias nublados, a vista desse hostel no Rio de Janeiro impressiona. O Mar do Leme está logo adiante, sem prédios e construções na frente para atrapalhar. Quem acha que se hospedar aqui é uma fortuna, se impressiona ainda mais. As diárias variam entre R$ 35 e R$ 160. O hostel fica localizado no Morro da Babilônia e atrai turistas de todos os cantos do mundo. O nosso diferencial, além da vida local, uma vida própria e diferente do Rio de Janeiro lá de baixo, é o custo-benefício e a pessoa ainda assim pagando um pouco menos, ela consegue curtir tudo o que o Rio de Janeiro tem para oferecer. O que também tem chamado a atenção dos turistas é a preocupação com o meio ambiente. Tudo no hostel é pensado para gerar o menor impacto possível. A prioridade é para lâmpadas LED, mais econômicas. Madeira, só de demolição ou reflorestamento. Até a decoração segue o estilo do reaproveitamento de materiais. Mas o destaque mesmo é na geração de energia. A visão sustentável acabou permitindo uma redução de custos. Eu tenho 20 painéis e eles me geram 75% de economia. Isso em reais dá mais de R$ 500. Então, em um ano, são R$ 6 mil. Quando a energia produzida pelo sol é maior que o consumo, o que sobra é jogado na rede elétrica. E o hostel fica com bônus para usar nos dias de tempo fechado. E até em dia de chuva, o hostel aproveita para economizar. Tem um galão ali que tem capacidade para mil litros de água. 15 minutos de chuva já são suficientes para enchê-lo. A água é utilizada para lavar a área externa e também para aguar as plantas. E não é só isso. Aqui embaixo tem uma cisterna com capacidade para 10 mil litros de água. E é utilizada em caso de emergência, se faltar água na rede. São medidas que ao longo do tempo você vai tomando e o retorno é impagável. Para ajudar outros empreendimentos do setor turístico a adotar práticas mais sustentáveis, o Ministério do Turismo lançou um guia na internet com informações sobre o uso eficiente da água e da energia e dicas para reduzir o desperdício e descartar o lixo de maneira menos poluente. Ele traz dicas tanto na área ambiental quanto na área econômica, sociocultural e política institucional. Ele tem a intenção de orientar os prestadores de serviço como adotar práticas mais responsáveis no setor. O guia também fala sobre a sustentabilidade sociocultural, que é a integração da comunidade com os empreendimentos turísticos. O hostel da Babilônia sabe bem o que é isso. A comunidade em si já tem vida própria, então a gente tenta indicar para os hóspedes coisas para se fazer dentro da comunidade. Desde que seja a compra de um pão na padaria local, os bares, os restaurantes, tem como almoçar, jantar, comer uma pizza, açaí, japonês. Então as pessoas que estão interessadas realmente em conhecer a vida local, elas conseguem ficar na comunidade e fazer tudo por aqui. O foco na sustentabilidade gera publicidade positiva e o hostel já ganhou vários prêmios por causa da boa avaliação que recebeu dos turistas. O argentino Daniel é um deles. Já é a sétima vez no hostel e ele afirma que todos saem ganhando quando o assunto é o cuidado com o meio ambiente. Eles, ao baixar o custo da sua eletricidade, também baixam o custo para alugar. Acho que é bom, beneficioso para os hóspedes também. E aí E aí E aí